Olá, turminha do segundo período! Tudo bem com vocês? Olha, a professora está muito feliz, tá? Com os alunos que estão fazendo as atividades, que estão enviando pra mim, ó, fico muito orgulhosa de saber que vocês estão estudando, tá, meus amores? Então, é preciso, como eu falei, treinar, é preciso todo dia assistir as aulas, porque todo dia tem um conteúdo, um assunto, às vezes, ah, eu não quero assistir a aula, mas se não assistir, vai ficar cúmulo de aulas pra vocês assistirem, vocês vão se cansar assistindo várias aulas num só dia, porque se você não assistir as aulas, vai ficar acumulado tanto as aulas como as atividades, e aí vai dar aquela preguicinha pra fazer, então, é preciso todos os dias de vocês assistirem as aulas, mesmo que não queira, tem dias que eu não tô disposto, mas se você fica sentadinho no seu sofá, ligue aí, coloque na sua TV, no seu tablet, no seu computador, tá, e no seu celular, fica deitadinho no sofá, assistindo a aula, acompanhando, tá bom, meus amores? Hoje, só não pode deixar de assistir as aulas, e só não pode deixar de fazer as suas atividades, tá bom? Hoje, é matemática, e vamos dar continuidade ao nosso assunto, que é igual e diferente, olha só, por que que eu devo estudar igual e diferente? Porque os símbolos matemáticos, porque esse aqui é um símbolo matemático, eles são muito importantes pra nossa vida, pro nosso dia a dia, tanto na vida escolar, como na vida profissional, dependendo também da área que você vai escolher, você vai utilizar muito esses símbolos, não só esse símbolo que eu estou apresentando, mas outros símbolos que vocês irão estudar no decorrer do ano, e nas outras séries que vocês vão fazer. Então, meus amores, é preciso conhecer os símbolos, de lá da educação infantil, que é agora que vocês estão, no segundo período, até a sua formação. E assim, não só esses símbolos, como já vimos outros também de grandeza, que é maior, menor, grande, pequeno, grosso, fino, alto e baixo, em cima e embaixo, sobre e sobre, então, existem muitos símbolos, existem números, existem quantidades, números naturais, que são os números que contamos por unidades, números por dezenas, por centenas, milhar, também vamos estudar outros símbolos, que é adição, subtração, multiplicação, é maior que, menor que, então, existem vários símbolos matemáticos, que são utilizados no nosso cotidiano, na nossa vida, em sociedade. Por isso, é preciso que todos aprendam estes símbolos, e qual a sua utilidade para a nossa vida. Então, vamos lá, vamos começar com uma oração, como sempre fazemos, vamos lá. Umas pezinhas, juntos estão, baixa a cabeça, com atenção, juntando as mãos, para a oração. Querido Papai do Céu, obrigada, Senhor, e obrigado para que menino, por esse dia maravilhoso, obrigado pelas bênçãos em nossas vidas, te convidamos, meu Deus, para te fazer presente, a mais a esta aula, Senhor. Fique conosco e nos dê entendimento. Em nome de Jesus, Amém. Agora vamos ouvir uma musiquinha, e cantarmos também ela. Vamos lá. Do mundo é igual. Tem tanta coisa que mostra pra gente, que ter diferença é tão natural. Pra quem perder tanto tempo, pensando no que pode ou não pode ser. Na vida não é tudo preto, no branco, colorido é mais bonito de viver. Canta com a gente que é legal, 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 e tudo fica especial, especial, especial. Com um pouco de todo mundo, todo mundo é diferente, igual. Todo mundo pode ser diferente, mas no fundo todo mundo é igual. Tem tanta coisa que mostra pra gente, de quem ter diferença é tão natural. Pra quem perder tanto tempo, pensando no que pode ou não pode ser. Na vida não é tudo preto, no branco, colorido é mais bonito de viver. Canta com a gente que é legal, 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 e tudo fica especial, especial, especial. Com um pouco de todo mundo, todo mundo é diferente, igual. Canta com a gente que é legal, 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 e tudo fica especial, especial, especial. Com um pouco de todo mundo, todo mundo é diferente, com um pouco de todo mundo, Canta com a gente que é legal, 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 e tudo fica especial, especial, especial. Com um pouco de todo mundo, todo mundo é diferente, igual. Com um pouco de todo mundo, todo mundo, todo mundo é diferente, e igual. Olha só, a musiquinha falou de igual e diferente, tá vendo? Assim, ó, fala sobre que todo mundo é igual, todo mundo é diferente, né? Ó, então agora a gente já sabe utilizar os símbolos certos, né? Quanto é diferente é dois tracinhos e um traço atravessado no meio. E o igual é dois tracinhos iguaizinhos. Então, quando for utilizar o símbolo, desculpa, igual e diferente, vocês já vão saber o que é igual e diferente. Vamos lá. Aqui eu tenho dois pomponzinhos, olha só, dois monstrinhos. Esses dois monstrinhos, eles são iguais ou são diferentes? O que vocês acham? Pelo que foi visto na aula passada. Eles são diferentes. E qual é o símbolo que eu vou utilizar pra ele? Esse aqui, ó. Esse é o símbolo diferente. Vamos lá. Essas duas fitas gomadas, elas são iguais ou elas são diferentes? Elas têm o mesmo tamanho, a mesma espessura, são da mesma cor, têm a mesma utilidade. São iguais ou são diferentes? Pensa aí. Qual é o símbolo que eu vou utilizar pra ela? Esse aqui, ó. Símbolo de igual. Esse é o símbolo que nós vamos utilizar quando dois objetos forem idênticos. Tanto na quantidade, no tamanho, na expressora, na cor. Olha só. Igual. Esse é o número do igual. e essas duas tesouras, uma é rosa e a outra é azul. Uma é maior do que a outra. A tesoura azul, ela é maior do que a tesoura rosa. Elas são iguais? Elas são da mesma cor? Não, né? Então, qual é o símbolo que eu vou utilizar para elas? Para elas é o símbolo diferente. Muito bem. Esses dois pincéis aqui que a professora utiliza para escrever no quadro, eles são iguais ou eles são diferentes? Olha só. Eles são diferentes. Por quê? Porque um é azul e o outro é vermelho. Então, o símbolo que eu vou utilizar é o diferente. Esse aqui. Aqui, eu tenho dois números. Esse é o número 6, a quantidade 6 e esse é o número 6. eles são iguais ou eles são diferentes? São iguais. Qual é o símbolo que eu vou usar? Esse aqui, ó. Símbolo de igualdade. Igual. Esse é o símbolo porque eles são iguaizinhos. E agora? Esse é o número 1 e esse é o número 3. Eles são iguais ou diferentes? Pensa aí. Eles são diferentes. Então, o símbolo que eu vou utilizar é esse aqui, ó. Que tem duas barras deitadas e uma atravessando elas. Olha só. Esse é o sinal que vamos utilizar quando as coisas forem diferentes. Aqui, eu tenho dois cadernos. Esses dois cadernos, eles são iguais ou são diferentes? Vejam aí. Eles são diferentes, né? Eles têm desenhos diferentes. Então, o símbolo que eu vou utilizar é esse aqui, ó. Símbolo de diferente. Esse é o símbolo de difer... Símbolo de diferente. Vamos ver. Olha só. Aqui, eu tenho mais um exemplo. Aqui tem duas estrelas, ó. Elas são do mesmo tamanho, da mesma cor e têm o mesmo brilho. Elas são o quê? Igual ou diferente? Igual. Desculpa. O símbolo que eu vou utilizar é esse aqui, de igualdade. Isso. Então, só relembrando alguns conceitos, não é mesmo? Vamos lá. Aqui no quadro, eu coloquei... Olha a professora que está atrapalhando ali. Eu coloquei algumas... Alguns exemplos com algumas imagens. Vamos lá. No primeiro exemplo, tem dois corações. Vamos contar. Um, dois. Aí, eu vou colocar aqui, ó. A quantidade de corações é... Dois. Do outro lado, vamos ver quantos corações tem? Um, dois. Qual é o sinal que eu vou colocar? Igual ou diferente? Aqui tem dois corações, a quantidade é dois. Aqui tem dois corações, a quantidade é dois. Então, eu vou utilizar o número igual, porque eles são iguais. Ó, igual. Segundo exemplo, de sorvete. vamos ver quantos sorvete tem aqui, nesse primeiro retângulo. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Quatro sorvete. A quantidade é quatro. Vamos ver quantos sorvete tem do outro lado? Um, dois. Tem dois sorvete. Eles têm a mesma quantidade? Não, porque um tem quatro, o outro tem dois. Qual o simbolo que eu vou utilizar? Igual ou diferente? Diferente. Ó. A senhora coloca aqui. Diferente. E aqui, mais embaixo, dá pra ver. Deixa eu colocar aqui um pouquinho. Olha só, o exemplo. Aqui, ó. vamos ver quantas nuvezinhas tem aqui. Vou colocar o traço até aqui, sim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Olha só. Tem seis. E aqui do outro lado? Vamos ver quantas nuvezinhas tem. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis também. Qual o sinal que eu vou utilizar? Igual ou diferente? iguais, porque a quantidade é I igual. Tá vendo? Olha só. Esse também é alguns exemplos. Olha só. Mais os exemplos agora de números, de quantidade. Começamos sempre por aqui. Um, ele é igual a quatro? quatro. Um, quatro. É igual, é a mesma quantidade? Sim ou não? Não, porque um é maior, um é menor que quatro. Quatro é maior, é maior que um. Qual o sinal que eu vou utilizar? Igual ou diferente? Diferente. Agora aqui. Três é igual a três? Se três é igual a três, é esse? Igual ou é diferente? É o símbolo igual. Olha só. E agora? Oito é igual a cinco? Não. Porque oito é maior que cinco, e cinco é menor que oito. Então, o sinal vai ser diferente. Seis é igual a seis? Sim. Seis é igual a seis. Então, utilizamos o sinal de igual. Sete é igual a dois? Não. Porque sete é maior que dois, e dois é menor que sete. Então, os sinais são diferentes. Olha só, meus amores, agora eu dei um conceito, né? Bem legal. Sobre, dei exemplos sobre o que é igual e diferente. Agora, eu gostaria que vocês pegassem esse livro, esse livro aqui, na página, na página, na página, 183, olha solta, 183, 184, e 184. Vamos lá. Falta o seguinte, conte e registre para indicar quantidades iguais. usar o sinal igual para indicar quantidade e iguais, e para indicar quantidade diferente, usar o sinal diferente. Olha só. Aqui tem panela, olha só. Você vai conferir quantas panelas tem aqui, uma, duas. Uma, duas. Aqui é quantidade, tá? Nessas, eles são iguais, idênticos. Vocês vão colocar a quantidade aqui, e aqui vão usar o sinal de igual ou diferente. Os carrinhos. Quantos carrinhos tem? Coloca aqui. Quantas bolas tem? Coloca aqui. Depois, igual ou diferente. E o anda já, o velocipe, a mesma coisa. Quantos velocipes tem? Coloca aqui. Quantas bonecas tem? Coloca aqui. Ver se é igual ou diferente. Aqui é a mesma coisa. Você vai utilizar igual ou diferente para ver se os números são iguais, se as quantidades são iguais, tá? Na página 184, tá falando sobre dezenas. Já estudamos, já vimos, já estudamos sobre isso. É só um exercício a mais, tá? Fala o seguinte. Conte os lápis e circule a caixa que contém uma dezena. Você vai conferir. Sabemos que uma dezena é dez. Né? Então, vocês vão contar e conferir aonde tem dez. Aí, faça meia dezena de flores. Já vimos que meia dezena é o quê? É a metade de dez. Se eu tenho dez dedinhos, a metade de dez é cinco. Vamos lá? Aí, aqui você vai, ó, pinte na sequência, seguir o número que representa uma dezena e circule o que representa meia dezena. Uma dezena é dez, né? Então, você vai circular em meia dezena é a metade de dez. Então, meus amores, essa foi a aula de hoje. Muito obrigada por você ter participado e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau! Olá! Tudo bem, meus amores? Espero que todos estejam bem. hoje, a nossa aula será sobre sociedade. E vamos falar de um assunto bem interessante, que já fizemos algumas atividades sobre esse assunto, também já foi pra casa, que foi sobre uma data muito especial que aconteceu no mês de abril. E como vocês não estavam na sala, não foi possível realizar essa atividade. Essa atividade está no livro integrado e está também no livro de caligrafia. São duas atividades que serão feitas hoje, tá bom, meus amores? Essa data fala sobre a Páscoa. Sim, a Páscoa. O que ela representa? Por que é comemorado a Páscoa? Qual é o verdadeiro motivo da Páscoa? Quais são os verdadeiros motivos e como são comemorados pelos cristãos e pela sociedade? Vamos saber um pouquinho sobre isso, tá bom? Por que é importante comemorarmos as datas comemorativas? Por que esse nome de datas comemorativas? Por que devemos aprender? Mas antes de começar, vamos fazer a nossa oração? Pede o Pai do Céu para nos abençoar, para fazermos nós nos... Ops! A professora sempre dá uma enrolada. Para fazer com que nós possamos entender? Então vamos lá. Juntando as mãozinhas e fechando os olhinhos. Vamos lá? Um dos pezinhos juntos estão. Baixo a cabeça com atenção. juntando as mãos para a oração. Querido Papai do Céu, queremos te convidar para se fazer presente a mais essa aula e queremos te agradecer, Senhor, pelo verdadeiro motivo da Páscoa, que foi a ressurreição de Cristo, né? Foi o sacrifício que Ele fez por nós naquela cruz. E por que é tão importante essa data? Que meus alunos possam compreender o verdadeiro sentido da Páscoa. Te convidamos para se fazer presente a Ti, Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Então vamos lá. Antes de iniciarmos a nossa historinha, a nossa história que realmente foi verdade, né? Vamos ouvir uma musiquinha dos Amigos do Perdão. Vamos lá. Amigos do Perdão Foi no alto de um monte que levantaram a cruz Muita gente se reuniu para ver Jesus Enquanto uns xingavam e diziam pra Ele descer Ninguém entendia o que Ele tinha vindo fazer Por que Ele me amou tão assim Jesus me entregou pra morrer por mim Sentiu toda a dor que eu deveria sentir Cristo Jesus me entregou até o fim De repente o céu escureceu e a terra tremeu As pessoas viram que Ele era o Filho de Deus Enquanto estava ali sofrendo Jesus declarou que tudo estava terminado A força do pecado acabou Ele conseguiu Ele conseguiu Ele conseguiu Destruiu a maldição A missão cumpriu Ele cumpriu Deus tomou E agora As pessoas Podem ser livres Podem ser felizes É só crer em Jesus E no poder da cruz Porque Ele me amou Canta assim Porque Ele amou Jesus me entregou Pra morrer por mim Pra morrer por mim Pra sentir toda a dor Que eu deveria sentir A cruz Jesus me amou Até o que me amou Tanto assim Jesus me amou Até o que me amou Tanto assim Jesus me amou Até o fim Que música linda, né, meus amores? Sobre o sacrifício do nosso Senhor Quero deixar bem claro aqui Que eu não vou Eu não vou falar sobre religião Eu não quero Converter ninguém Nem quero que Que vocês pensem Que estou querendo Que vocês sigam Alguma doutrina Não Eu vou contar aqui Para as crianças Porque vem no livro, né Vem no livro Essa data Que é A comemoração da Páscoa O que ela realmente representa Só que nos livros Só vem contando Uma parte Uma parte da comemoração E na verdade A Páscoa Tem duas comemorações Que são as dos cristãos E da sociedade Em si Então vamos lá Essa data Ela é muito importante Que é tão importante Que tem o dia dela A Páscoa Qual é o significado A Páscoa Por que temos que comemorar Eu vou contar Então uma história Sobre Esse Esse verdadeiro sentido Eu vou contar Os dois Sentidos Tá bom? Então vamos lá O primeiro motivo Da Páscoa São A primeira versão Acho que mais conhecida É o símbolo da Páscoa Para a sociedade Em geral É de um coelhinho Esse coelhinho Ele Ele traz ovos De Páscoa De chocolate Tanto é que nessa época Da Páscoa Muitos ovos De chocolate É destacado Bastante Ovos De todos os jeitos De todas as maneiras De todas as cores Nessa data O mercado Ele vende Muito chocolate De todos os jeitos Chocolate branco Chocolate negro Chocolate amargo Chocolate doce E tem sempre O símbolo Do coelho Né Então eu não sei Muito bem Por que o coelho Representa esse símbolo Mas eu vou Eu não vou estudar Para me explicar Melhor para vocês Tá? Mas assim O ovo Representa a Páscoa Na sociedade Então toda vez Que é chegado Perto da Páscoa Aí tem vários ovos Coloridos E chocolate Mas não tem muito sentido Porque na real Ovo É O coelho Não coloca ovo Né Então é só mesmo Um símbolo Não representa Muita coisa Quando se fala De Da área cristã Dos cristãos Que acreditam na Bíblia Da história que conta Na Bíblia Né Mas esse É um dos símbolos Da Páscoa Que é o coelho Que coloca os ovos De chocolate Esses é uma Das histórias Contadas Agora eu vou contar A história Da Bíblia Sagrada A história Que conta O fato De o que Representou A Páscoa O que ela representa Para os cristãos Então assim É Antigamente Quando O homem Pecava O Para que Quando ele Pecava Contra Deus Porque representando Esse homenzinho Aqui Que ele estava Tudo sujinho Tudo pretinho De sujo Que significa O pecado Porque quando Pecamos Ficamos Sujos Perante Deus Então Quando Naquele tempo De antigamente Quando os homens Pecavam Tanto homens Tanto homens Como mulheres Para que Seus pecados Fossem Perdoados Perante Deus Era preciso Que Um sacerdote Um homem Escolhido Por Deus Pegaria Um cordeirinho O que Que é o cordeirinho Era uma Ovelha Então Um sacerdote Que era um homem Escolhido por Deus Tinha que Pegar uma Ovelhinha Mas essa Ovelhinha Tinha que ser A melhor Ovelha Mais bonita Mais saudável Para que ela Fosse Sacrificada Para Redimir O pecado Para Cobrir O pecado Do homem E o que Acontecia O sacerdote Escolhia O cordeirinho Para ser Sacrificado No altar O que era ser Sacrificado Ia ser Queimado No altar Então A ovelhinha Ia ser Queimada E a fumaça Ia chegar Até Os céus E Deus Vendo esse Sacrifício Vamos dizer assim Que perdoaria Não Ele perdoaria Ia ser Coberto O pecado O pecado Que estava No coração Do homem Mas na verdade A maldade 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 Do homem Apenas cobria Mas assim A maldade A maldade A maldade A maldade A maldade A maldade No coração Tanto é Que o coração Do homem Ficava todo Escurinho Então O pecado Continuava Ali E a maldade Mantia Muito A maldade A maldade E a maldade A maldade Então A maldade A maldade De um De um De um A maldade De Jesus A maldade A maldade A maldade A maldade A maldade Estão procura De um passo Botar um porta-retrato A maldade De um evangelo A páscoa Tem alguns ali Eu acho que Da de Sandra Que está ali Falta ainda Eu Eu ajeitar Mas Eu tenho Outros alunos Que eu deixei guardado Mas assim Quem não trouxe ainda Tá meus amores Que tragam Tá bom Esse foi a aula de hoje Sobre Datas Comemorativas Muito obrigada Pela aula E até a próxima Se Deus quiser Fica com Deus Um beijo Da professora Cris Outra vez Ressuscitou 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 Feliz Vim Para sempre Ressuscitou 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 Ele vive Ele vive Para sempre Vamos celebrar Vamos celebrar Vamos celebrar Vamos celebrar Ressuscitou O Senhor